Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha amiga Evelyn e eu resolvi gravar um desafio com ela. Eu ia gravar o tubinho de hoje, mas aí ela apareceu aqui e eu falei, tudo bom? Vamos gravar comigo? Aí a gente vai fazer o desafio que eu vi no canal da Foquinha que é o desafio do gargarejo que você põe água na boca e vai tentar cantar gargarejando, entendeu? É um pouco difícil. Aí ela vai ter que descobrir a música que eu estou cantando e vamos ver quem vai ganhar. Eu espero que eu ganhe. Cada uma já escolheu as suas músicas e minha mãe já viu e não está igual então vamos lá, eu espero que eu ganhe. Tá, você começa, né? Vai. É sério, vai logo. Você põe um negócio na casa, não dá nem para eu te ver. Vai, agora é sério, vai. Evelyn! Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, Denise. Não sei não. Eu não sei. O que é isso? Eu amei. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Mas você estava me... É, você estava fazendo errado. Agora sou eu. Vocês vão ver que eu fiquei profissional. Um já dado o Facebook. Mentira. Tudo bom? Tudo bom? A minha música, eu não vou ver, vai ser essa. Não, não é. Certo. Ah, não. Devagar. Que bom! Canta devagar. Ai, espera aí. Ai, eu não sei. Não sei. Ai, moça. Tá, eu tô quieta. Tá, vai. Vamos ver agora. Vai. Tenta cantar uma pouca a música. Vai. Tenta cantar. Tenta cantar. Tenta cantar. Tenta cantar. Tenta cantar. Vou ver mais um pouco. Show das poderosas. Show das poderosas. da anita. Nossa, eu tô quase morrendo aqui. Não parecia, valeu isso aí, não parecia não. Fala que parece a show da Flávia, que é essa? Nossa, mas é do refrão, né, Jumênia? Não sei o que é a show da Flávia. Ah, esse é o refrão? Eu não sei. Tá, agora vai fazer isso aí. Não adiantou nada, molhou tudo. Eu conheço. Uhum. Eu não quero. Canta esvagar. Solta a TV. Vai. Ela é zoada, ela é zoada. Novo caso de boi Não, novo caso de boi Era um som que você deixou Novo caso de boi Vamos pôr Novo caso de boi Ovo caso de boi Vai pra fazer um som que eu deixei Mas eu não vi! Mas o meu inscrito para! Ai, Cês, essa é fácil? Eu vou perder, meu, não acredito. Pelo menos eu sei que vou perder no canal. Perfeito. Conga! Olha aí! Conga é uma conga! É? Não. Nossa, vai com calma. Nossa, chega! Olha a onda! Olha a onda! Ai, que nótimo! Olha a onda! Ai, ela está muito forte! A sua é a última já, né? Vai, menina! Poxa, tem que acertar apenas uma, né? Vai, menina! Eu estou indo ao vivo. Ao vivo! Sendo que isso não está ao vivo, querida! É nacional. Ah, tá bom. Português, tá? Português. Que às vezes eu dou uma confundida de ler isso. Hum. Não! É fiel! Aê! Aê! Tchut, tchut! Tchut! Não sei se eu não vai te ver com a cabeça. Entertei! Ai, eu estou tão emocionada! Mãe... Mariana da igreja? Mãe... A porta dela, forte minha pra mandar! Uau! Três a um! Prazer! Fala lá no Instagram, vê a soltinha Os dela, vou deixar o seu comentário É bem simples, tem dois curtidos Tem o Instagram dela Tem o Instagram dela aqui embaixo Deixa eu falar, menina As redes sociais dela Vai estar tudo aqui na descrição Então não deixa de curtir e se inscrever no canal Porque eu espero que vocês tenham gostado Então gente, um big beijo Pra todas vocês, amo muito vocês Muito obrigada por tudo, fui Agora pra mostrar pra ela